E eu também quero mostrar para vocês uma forma de magia pragmágica, que é ler o tarot. Eu quero ler o tarot e o meu sistema é assim, você pensa, quero ver a minha vida, só isso. E pronto. A gente já vai chegar nisso aí, tem muita coisa interessante, mas é que o Guru fez uma pergunta que eu interrompi. Você perguntou como é um psicofanta, como a gente reconhece um psicofanta. Não, mas eu falei, pelo olhar vazio, pelo prazer constante. Fisicamente é difícil, é preciso ser um sensitivo para perceber. Você consegue dar um exemplo de alguém? Pode ser algum gringo aí que a gente não vai estar escutando podcast, ou vai e ninguém vai traduzir para ele. Que é um psicofanta? O Trump. Entendi. O Putin. Políticos em geral. Tem que ser um cara poderoso, a não ser que seja um super artista. E você acha que eles estão sendo como se fosse uma marionete de um capitão. Isso, pilotados por entidades demoníacas. Bem poderosas. Inclusive, você vê, o Putin tem ao seu serviço, eu vi a matéria, não é boato, eu vi as fotos, um grupo de uns 40 bruxos e bruxas, num salão magnífico de mármore, onde eles trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, para evitar que o Putin seja influenciado por artes mágicas. Ou que ele atue pelas artes mágicas. Não, ele atua. Esses caras trabalham para ele. Impedir que ele saia, no caso. Ou impedir que o demônio vá embora, ou apoiar, ou sei lá. Gente, aqui, eu olhei as fotos. Eu conheço o cego dormindo, eu conheço o manco sentado, eu conheço o mudo na fotografia 3x4. É o que eu faço, eu trabalho com a natureza humana, eu estou há 40 anos no mundo oculto, e não tinha um bruxo meia boca. Não tinha um que eu dissesse, ah, isso aí está tirando a grana do Putin, sabe? Não, isso aí não é bruxo, coisa nenhuma. É uma tiazinha que está, eles estão enrolando. Cara, não tinha. Eram uns 40, tudo de preto, homens e mulheres, e o olhar deles dava medo. Todos eles, tu via que todos eram bruxos mesmo. Ou seja, ele fez uma seleção. E também é importante dizer que não é o primeiro, nem o último governante que trabalha com magia. A recorrer, né? No Haiti, o Papa Doc era o grande sacerdote do voodoo, e depois dele, o filho Baby Doc também era o Rungan Supremo. Então, havia... A ditadura deles durou uns 40 anos, ou seja, o voodoo era forte, os caras... E eles tinham, olha que coisa mais diabólica, eles usavam os inimigos políticos como oferenda humana, como sacrifício, entendeu? Já junta duas coisas numa só, se livra do cara e alimenta as entidades. Como é que a gente acha? Lembra do Brujo, que tinha no Perón, na Argentina também? A Evita tinha El Brujo, que era o cara lá que trabalhava, o López Rega, que era um bruxo que trabalhava para... Todo mundo usa, né? Na Inglaterra... Ah, então. O Regan também foi muito criticado, porque a mulher dele era fanática por médiuns e astrólogos e não sei o quê. Eu também leio o mapa astral, acho legal. Não vejo por que ela deveria ser condenada por isso, entendeu? Tem outros governantes que fizeram coisas muito mais sinistras e nem por isso sofreram as consequências. Eu só quero deixar bem claro também que existe uma boa razão para que as nossas artes e conhecimentos sejam chamadas de ciências ocultas. Elas são ocultas por um bom motivo, porque podem revelar a face por trás da máscara e ser um perigo social, serem disruptivas, corrosivas socialmente para a ordem estabelecida e por isso os magos sempre foram perseguidos, mas como a gente vê, nunca fomos eliminados. Mas o pessoal está falando aqui, como é que a gente faz para encontrar essa foto do Putin no Salão de Mármore? Tem que procurar na revista Vice. A Vice que fez essa matéria. As bruxas de Putin. Tem que procurar as bruxas de Putin. Essa revista é gringa? É, a Vice, é famosa. Cara, eu... É um canal também de documentário. É o Vice, sei, sei. É bem famosa. Agora eu me liguei, é um logo tipo preto e branco. Sim, é que na verdade eu não sei dizer se eu li em inglês ou em espanhol ou em português, mas era uma Vice. Eu vou até colocar no Google aqui, então quem quiser procurar aí, que agora eu fiquei bem curioso. Então é as bruxas de Putin? De Putin, né? É um Coven. Ele tem, mas é uns 40. Um baita de um salão de mármore, todo mundo bem remunerado, todo mundo bem gordinho, fortinho, sabe? Tem razão. Apareceu aqui, apareceu já. O primeiro link que aparece aqui é da BDC. Ó, BBC, melhor ainda. Que inclusive nós aqui já saímos na BBC de Londres. É? Muito bem. Ah, achei. Tô vendo essa foto aqui, não é? O Ratanabá. Ah, peraí, mano. Peraí aqui. Aí, ó. Viu? Tá aí a turma. É essa foto mesmo aí. Eu tenho uns 40 aí. Quantos que tem aí nessa foto? É verdade, é verdade. Nossa. Tô te falando. É uma gangue mesmo. Ô, não brinca com esses caras. Nem quero. Não, nem eu. Eu até nem quero falar mais nisso, porque eles podem sentir de lá. Vamos nos vuduzar aqui. Não, eles estão muito ocupados vuduzando outras pessoas. Aliás, nós queremos fazer um capítulo de vudu, né? Nós estamos procurando um especialista. É. Não é verdade? É meu sonho. Eu queria trazer. Então, entre em contato pelo Instagram, arroba zgraca, arroba paranormal.corp. Você que tem bastante experiência com vudu. Nós até já temos nossos bonequinhos aqui. Aí você vai falar, porque o vudu era feito para curar as pessoas no começo. Mas a magia é uma ferramenta que pode servir para o bem ou para o mal. Depende. Ela é uma ferramenta, é uma coisa técnica.